Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o New E no vídeo de hoje estarei batendo um papo junto com vocês para novos projetos aqui para o canal Inclusive aí Forza Horizon 4, um jogo fantástico que eu estarei aqui sempre trazendo conteúdos e novidades desse game para vocês Eu estou com o game aqui completinho, com algumas DLC bem bacana, inclusive esse carro aqui tá chave hein Chave mesmo, muito show de bola Bom, deixa eu dirigir aqui um pouquinho, enquanto isso vamos batendo um papo aqui, falando sobre novos projetos aqui Incluindo é claro Forza Horizon 4, que eu estarei trazendo conteúdos diários aqui para o canal E eu queria também pedir a sua opinião, o que vocês acham né Olha aí, eu já bati aqui o carro, deixa eu ver se danificou aqui Aqui, olha aí, vem até um pedaço de tijolo Tecnologia te pede se você dirigir no sentido contrário ou sair da área É verdade, olha aí, show de bola Como eu estava dizendo para vocês, eu estou querendo trazer um projeto de vídeos aqui para o canal De Forza Horizon 4, estou com várias DLC aqui, inclusive os carros muito show de bola E caros também né E eu estarei trazendo uma sequência de gameplay Olha aí, conversar e dirigir ao mesmo tempo não é legal né Deixa eu entrar aqui na cidade É a minha casa né, acabei de sair daqui, isso mesmo Não sei porque eu voltei para cá, mas vamos lá E eu queria a opinião de vocês, que tipo de conteúdo eu trago aqui para o canal de Forza, tá legal Um conteúdo bem bacana, agradável aí para vocês É, eu estou gravando aqui diretamente no PC E essa versão de Forza é de PC, antes que vocês me perguntem né Eu vou começar também a colocar nos títulos do vídeo Em qual console, em qual plataforma eu estou jogando Porque eu vejo que tem muitos comentários perguntando New Games, você está jogando no PS4, no Xbox, no PC, no Playstation Onde você está jogando? Então eu estarei também adicionando qual plataforma eu estou jogando Ultimamente eu tenho trazido bastante gameplay aqui para o canal Inclusive conhecendo alguns games também, que eu não tinha jogado ainda E está sendo legal o feedback de vocês Estão sempre deixando like, comentando, compartilhando Isso é muito legal Ainda mais hoje em dia que o YouTube está complicado Complicado mesmo O YouTube não entrega os vídeos Mesmo você estando aí com o sininho ativado, inscrito Você acaba recebendo o vídeo depois de muito tempo que o próprio vídeo já foi lançado né Mas eu peço para vocês aí Deixem a sua dica aí de opiniões De novos vídeos aqui para o canal Principalmente na parte de gameplay Eu também estarei adicionando vlogs aqui para o canal Eu fico devendo a parte de vlogs né Vocês sempre comentam aqui no canal também Eu adiciono um vlog aqui, outro lá Sempre demorando a distância de um para o outro E eu tenho que começar a trazer vlogs também Até mesmo para mostrar um pouco da minha rotina para vocês Vocês curtem esse tipo de conteúdo né Mostrar a minha vida aí para vocês Um pouco da privacidade né Dando um rolezinho de carro ou de moto Ou seja Eu vou adicionar novos conteúdos aqui no canal Para ver se eu consigo inverter Esta situação que está tendo ultimamente Devido aí os podcasts Os shorts né Muitos de vocês pediram também para mim estar adicionando shorts aqui no canal Mas eu acho que eu vou fazer um conteúdo Olha aí Saí da pista novamente Um conteúdo diferenciado né Mas é sobre isso mesmo que eu queria comentar com vocês Novos conteúdos principalmente de gameplay aqui para o canal E na medida do possível Eu quero ver se eu adiciono pelo menos 2 ou 3 por dia Preciso aí organizar os horários né Eu acho que meio dia o primeiro seria ótimo 6 horas o segundo E 9 horas ou 8 horas o terceiro vídeo né Sendo que o de meio dia e o de 6 horas seria 2 vídeos garantidos Por isso que é sempre bom Olha aí ó Saí da pista Você dá uma passadinha aqui no canal né Entrou aí na internet Dá uma passadinha no canal New Games Para ver se tem conteúdo novo Se tem coisas boas aí para vocês Tá legal Então o vídeo de hoje é esse É mais batendo papo mesmo E falando sobre as novidades aqui para o canal Não só Forza Mas Forza vai ser um carro chefe aí Que eu estarei trazendo aqui para o canal Quero mostrar para vocês também Vários carros aí que eu adquiri aqui E tá show de bola Com certeza vocês vão curtir e gostar né Conteúdo de Forza é sempre bem vindo aqui no canal Vocês curtem bastante né Então o vídeo é esse Opa saí de novo aqui O vídeo é esse Espero que vocês tenham curtido Conto com seu apoio Inscreva-se no canal Ativa o sininho de notificação Olha aí Detonamos aí O carro ficou Ficou como? Desse jeito Olha Desse lado até que tá razoável Mas o outro Destruído totalmente Bom pessoal O vídeo é esse Então só alertando vocês Que conteúdo diário aqui no canal Incluindo aí também Conteúdo de Forza Tá legal? Tá show de bola Não perca Inscreva-se Ativa o sininho de notificação E não esqueça também De avaliar o nosso vídeo Deixando o seu super like Eu sou o Neil Games Vou ficando por aqui E aguardo você No próximo vídeo Fiquem todos com Deus Até a próxima E valeu!